Simbora gravar vídeo aqui pro canal pra vocês Comecei o vídeo tomando banho né gente Coloquei na noite anterior óleo, bastante óleo no meu cabelo Que tá bem ressecado Então decidi acordar um pouco mais cedo e me cuidar Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês né gente? Por aqui está tudo ok, graças a Deus O vídeo já começou como vocês acompanharam aí o comecinho do vídeo né Então já deixo o like de vocês porque é muito importante pro nosso canal tá bom? Gente desculpa a ausência tanto tempo aqui sem postar vídeo Que realmente a minha vida é corrida Não tenho mais tanto tempo pra postar vídeo no canal Eu sinto muita falta de postar vídeo Porque eu amo a parte que eu mais gosto Juro pra vocês é editar o vídeo, eu amo editar o vídeo A minha vida é uma correria então não tenho tempo de ficar com o celular gravando Eu também tenho que postar conteúdo pro Instagram E eu não consigo também postar lá Prometo trazer ele pra vocês Vocês não vão ficar sem vídeo, o canal não vai acabar Sempre que eu puder eu vou gravando um videozinho pra vocês Hoje é sábado 6 de abril Tô gravando pra vocês Não sei quando que esse vídeo vai Porque quando eu gravo vídeo gente Eu fico muito ansiosa pra editar Então provavelmente ele ainda vai essa semana Porque sábado e domingo é os dias que eu mais trabalho São os mais corridos nos nossos dias No vídeo de hoje vocês sempre me pedem Cala, cadê faxina? Cala, cadê a desarrumação da casa? O tour pela casa E gente, eu vou tentar gravar por aqui hoje Algumas coisas A Belinha tá dormindo E eu fui pro dentista Aí eu acordei, né? Com a Shopee A Shopee veio entregar uma encomenda minha Aí eu acordei e falei Gente, vou aproveitar Eu vou gravar um vídeo Na verdade eu já tava com esse pensamento desde ontem Amanhã eu vou gravar mais cedo E vou gravar o vídeo pro canal Que a Belinha fica dormindo Um pouquinho até mais tarde E aí eu Chinelo pra gravar um videozinho rápido pra vocês Tchau Não, não, não Gente, consegui dar uma jeitadinha aqui na sala. É um lugar que tá menos bagunçado. Eu vi aqui a sala, aí forrei aqui o sofá, limpei ali, ó, essa parte ali, limpei aqui também, né? Passei a vassourinha no tapete e é isso. Aqui tá tudo ok. Agora, gente, o que tá bagunçado mesmo é essa cozinha. A cozinha tá, eu vou tentar organizar daqui, né, na cozinha. Aqui na cozinha, né, eu vou tentar organizar daqui, ó. Tá bem bagunçado, o chão também tá sujo, o chão também sujo, né? Eu vi a sujeirinha ali da sala, a Belinha já acordou, vou trocar ela, arrumar o cabelinho dela e aí eu já venho terminar aqui. A cozinha tá, eu vou tentar organizar daqui, ó. A cozinha tá, eu vou tentar organizar daqui, ó. A cozinha tá, eu vou tentar organizar daqui, ó. A cozinha tá, eu vou tentar organizar daqui, ó. Amém. 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 Gente, depois que eu terminei tudo, mais ou menos tudo, né, aí eu sentei pra tomar meu café, estou aí com o celular na mão, falando com a minha mãe, e a Belinha tá aí, ó, aparecendo nas câmeras, a coisa mais fofa de mãe. E, minha gente, olha, já estava esquecendo, eu tenho esquecido, literalmente, já não lembrava mais desse vídeo que eu tenho gravado aqui pro canal pra vocês, eu gravei ele no sábado, tá, já gravei todo pra vocês, eu tenho editado ele todinho, mas eu preciso fazer o final, e eu tenho esquecido de fazer o final, então eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu gravei com muito carinho, foi um vídeo rapidinho, mas só um pouquinho do meu dia aqui, vocês acompanharam com a Bela, eu sei que muitos de vocês vão se impressionar o tamanho dela, porque ela tá bem grande, tá sabidinha, tá muito esperta, né, tá uma criança bem, bem abençoada, a Bela. Mas, é isso, né, gente, toda criança é assim, é muito agitada, e é isso, ela agora tá aqui, ó, tá aqui, ó, o pezinho dela aqui, ó, tá dormindo aqui, bichinho dormindo, chegou cansada da escolinha, tá dormindo, e eu vou finalizar o vídeo com vocês, pra poder postar no canal, tá bom? Beijo! Espero muito que vocês gostem do vídeo, e, ó, tchau, até o próximo, viu? Vai ter mais vídeo, tchau!